Fala de coisa boa! Coisa boa! Coisa boa! Vem pra cá, marchadão! Eita! Bate por aqui! Isso! Olha só, gente, nesses últimos dias... Eu tava vindo pra cá, né? Toda a família pra cá, mas hoje a gente faz questão de matar a saudade e trouxemos esses dois aqui que todo mundo ama. Guaraná Real, clássico e gold! Tem lata, tem garrafa de vidro, tem pet de 250 ml, tem de 2 litros, tem Guaraná Real. Pra todo mundo, pra todos os gostos e também pra acompanhar qualquer refeição. Desde um lanchinho até um churrascão. A nossa dica é colocar pra gelar e aproveitar esse calor tropical pra matar a saudade e a sede. Eu confesso que eu já tava com saudade, viu? Faz tempo, né? Ei! Se não tem Guaraná Real por perto, nada fica gostoso. Na hora de assistir o Alerta Amazonas, não pode faltar energia e nem Guaraná Real, não é? Então eu convido... Olha, olha que mandaram pra gente, comemorando a volta. Então eu quero três amiguinhos, mais dois amiguinhos. Vai ficar aqui o marchadão. Vem pra cá você, toalha podre. E eu não sei... Você lanchou, meu filho, hoje? Já? Já lanchou, merendou? Já comeu? Todo mundo... Você topa comer mais? Topa? Venha! Tommy Gretchen! Meu filho, não fique na frente, você desaprendeu mesmo, né? Os três vão ficar aqui, tá? Gente, o pessoal da Real Bebidas trouxe um presente pra moçada. São bolos de milho, de chocolate e de laranja! Aqueles bolos bem caseiros que todo mundo gosta. Vai botar servindo aqui o refrigerante, ô produção? Pode ser servindo aqui. Isso, calma. Quando eu disser já. A equipe de produção do Alerta Amazonas vai comer agora acompanhando, lógico, né? Do mais gostoso e do mais tradicional Guaraná da região. Guaraná Real. Isso é só pra aumentar essa vontade que você aí em casa... Então você tem certeza que você tá com a água na boca. São de um Real clássico ou gold geladinho, né? Tudo bem amazonense, pra deixar todo mundo com a água na boca. Guaraná Real, clássico, gold, no almoço, lanche, jantar, sua melhor companhia. Guaraná Real é um produto real, Bebidas. A família Real é nossa. E atenção, atenção. Estão prontos? Yes. É, o Alisson vai cortar, como é que... Eles mesmo, eles cortam. Um bolo pra cada um, isso? Isso, vocês vão ter... É, é, é... Pode levar pra casa? Não tem que comer aqui. Vocês têm um minuto... Deixa eu botar o reloginho, vai, 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 vai partindo aí, isso. Vai, 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 a fatia. Não, pode não. Atenção, prepara o reloginho pra mim. Um minuto pra comer um bolo inteiro. Rapaz, irmão, espere o relógio. Espere o relógio. Atravessado, só pau de enchente. Sabe aquele pau de enchente que desce assim, derrubando as carras todinhas, os palafitos? Um. Dois. Valendo! Machadão, machadão. Vai, toalha, vai, toalha, vai. Vai, 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 vai. Força, energia, vontade. Guaramar Real, o Clássico Gold. É sensacional. E com um bolinho, hein? Final de tarde, eu tenho certeza que você tá aí com água na boca. Atenção. Falta agora 35 segundos pra acabar. Vamos lá, vamos, bora, vamos. Vamos, vamos. Querem ajuda, querem ajuda da produção, querem ajuda. Bora, Wallace, vamos ajudar. Vamos ajudar, vamos lá. Ajuda aí, com a ajuda. Vou passar aqui. Esse aqui é dele, tem razão, é. Vai, vai. Acelerê, acelerê. Bora, bora. Isso. Vai, isso. Isso. Vamos lá. Aí. O Tami também. Vou passar aqui de novo. Desculpa. Tami de novo. Vamos dar o Tami. Vamos lá. Boquinha. Ah, isso. Isso. Vamos lá. Atenção. Continua. Continua a disputa. Vamos lá. Acabou o tempo. Vamos. Não deu para nada. Machadão, você não comeu nada, Machadão. Você não comeu nada. Que dama, menino. Isso aqui. Ótio. Ei. Ó. Mais uma chance. 30 segundos. Mais um minuto. Mais um minuto. Elis, pode dar mais um minuto, 30 segundos. Quer que você me orienta, por favor? Oi. 30 no máximo. Estourando. Então, atenção para o reloginho. Lá vai. Reloginho na tela. Um, dois, três. Está valendo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Abra a boca. Vai. Vai. Abra. Vai. Vai. Isso. Isso. Tudo come tudinho. Oi. Que delícia. Olha. Que delícia, gente. Lembrando que sexta-feira tem desafio no nosso programa. E vamos fazer mais homenagem ao Bungu Liberato com a bandeira do Bungu. Ajuda, ajuda, ajuda. Sexta-feira. Desafio especial. Ao vivo para todo o Brasil. Bocão. Isso. Isso. Isso não joga fora, não. Vá. Tami, 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 Tami. Vamos lá. Vai, Tami. 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 O tempo está passando. Gente, vai acabar o tempo. Olha. Olha, 28, 25. Lembrando que sexta-feira tem desafio. Sexta-feira tem desafio. A banheira do Bungu. Os nossos heróis irão pegar o sabonete e outras coisas que vão encontrar na água. Não se esqueçam. Sexta-feira. Atenção. 15 segundos. 14. 13. Atenção. Contagem regressiva. Vamos lá. E agora, vamos lá. É 10. É 9. É 8. É 7. É 6. É 5. É 4. É 3. É 2. É 1. Parou. Parou. Vamos ver como é que foi o negócio? Bora. Para dentro. Para dentro. Daqui a pouco a gente confere.